Muita gente que acaba viajando para a Holanda pretende alugar um carro, não é tão comum, principalmente pelos brasileiros Porque as pessoas que viajam para a Holanda geralmente focam em Amsterdã Na cidade de Amsterdã não vale a pena você alugar um carro para ficar lá Porque as coisas são muito perto, tem o pessoal que anda muito de bicicleta, vale a pena você até alugar uma bicicleta Você consegue ir para lá e para cá através de ônibus, enfim, de táxi, de Uber, de várias outras opções Que você não precisa, não é necessário o alugar de carro em Amsterdã Em várias outras cidades da Europa acaba fazendo sentido o alugar de carro, mas em Amsterdã não é necessário Mas a Holanda tem um interior e tem cidades muito bonitas que fazem as pessoas quererem viajar e fazer um roteirinho lá por dentro Aí é super válido alugar o carro, a viagem é muito bonita, as estradas lá são lindas, as cidades são sensacionais Então as pessoas acabam optando para alugar um carro para conhecer as outras cidades da Holanda Então geralmente a pessoa fica alguns dias em Amsterdã, aí aluga o carro e aí segue ou para Roterdã Ou para várias outras cidades bacanas que tem lá dentro, enfim E aí a gente resolveu reunir as melhores dicas aqui para você alugar um carro na Holanda pelo melhor preço Com a melhor locadora, enfim, com tudo o que você precisa saber Bom, a primeira pergunta que todo mundo se faz quando quer alugar um carro é quais documentos eu preciso para dirigir um carro lá Na verdade é muito fácil, assim como quase todos os outros países da Europa Você só precisa da sua carteira de motorista brasileira habilitada Vê se ela não está vencida, vê se está dentro do prazo certinho Mas eu sei que com a sua carteira de habilitação, com o passaporte, com o cartão de crédito habilitado para compras internacionais Esses são os três itens que as locadoras exigem Então você consegue alugar tranquilamente por lá Outro item que todo mundo se pergunta é difícil dirigir lá, não é? É muito tranquilo, a gente achou muito fácil, as estradas são muito boas, as ruas são boas É tudo bem sinalizado As pessoas são até um pouco mais educadas do que a gente está acostumado aqui no trânsito O trânsito a gente achou mais amigável Enfim, você não vai ter dificuldade nenhuma para dirigir, assim como a gente também não teve em nenhum outro lugar da Europa A gente achou muito fácil dirigir, principalmente por lá Então é tranquilo, não tem problema nenhum Não precisa ficar preocupado ou nervoso Porque é um lugar muito gostoso e a experiência acaba sendo mais legal ainda de você conhecer O lugar por conta própria, de carro e as estradas são lindas mesmo Outra dica que é a mais importante é como economizar muito e achar o seu carro O que acontece? Existem várias locadoras de carro grandes por lá Tem umas que são gigantescas na Europa e no mundo todo Então a gente recomenda que você faça nessas maiores Para evitar ter dor de cabeça, a gente já fez em menores e acabou tendo um probleminha ou outro Então a gente sempre faz nas maiores que são a Alamo, a Europcar, a Trift, a Sixt, a Dollar, a Budget, a Avis e a National São várias empresas, todas são boas e muito parecidas Então o que a gente recomenda? Aquela dica óbvia, pesquise em todas porque o preço varia Algumas tem promoções e você vai conseguir um preço muito mais barato procurando em todas Mas você não precisa sair procurando em todas Tem um comparador de preços de carros que ele é sensacional A gente vai até deixar o link aqui na descrição do vídeo Junto com todos os outros links de ferramentas aí que a gente usa e economiza muito nas viagens Que ele compara em todas essas locadoras Então você joga lá a data da sua viagem Ele já vai listar todas as locadoras, os carros disponíveis por categoria de carro Que é muito bacana E você consegue garantir lá o melhor preço e o melhor aluguel garantido Eles têm o preço às vezes até muito mais barato do que nas próprias locadoras Porque como eles são o maior comparador praticamente do mundo Eles têm negociação muito forte com as locadoras E o preço deles acaba sendo até melhor do que se você for direto na locadora e alugar com ela, entendeu? Então só de usar o comparador de preços que a gente vai deixar aqui o link Você já vai economizar muito mesmo A gente usa sempre, sempre tem os melhores preços, não tem como E essa já é uma boa de uma economia Outra dica, antecedência, assim como o hotel também, a hospedagem Quanto antes você fizer, mais barato você paga Porque funciona por demanda Conforme as pessoas vão alocando os carros e vai acabando os carros do estoque Para aquela data, o preço vai subindo Quanto antes você fizer, mais opções de carro tem Você tem a chance de pegar um carro bacana E você consegue pegar um preço muito melhor do que se deixar para perto da viagem E dentro dessa dica está a antecedência Você fazer a reserva pela internet antes Usando o comparador ou algum outro site Porque às vezes as pessoas deixam para fazer a alocação de carro lá É a pior opção Porque você vai pagar mais cara Compra em euros Você vai pagar todos os impostos, taxas Corre o risco de não ter carro na hora Você vai perder tempo lá, uma, duas horas para fazer todo esse processo na locadora Enfim, a reserva que antes faz a reserva pela internet Que é muito mais fácil, mais barato e mais rápido Outra dica importante são os seguros O que acontece sempre que você alugar um carro Quando você estiver lá no site, você vai ver que já está praticamente incluso Obrigatoriamente é o seguro básico Que é contra furtos, roubos e batidas Esse você tem que ter mesmo, é super importante Mas as locadoras tentam empurrar uns outros seguros extras Para quebra de vidro, risco, enfim Várias outras coisas Na nossa opinião, ao longo de todos esses anos Não vale a pena Porque é um custo alto E a gente nunca precisou usar Pode ser que aconteça Você precise Mas na nossa experiência e com todo mundo que a gente conversa Não faz esse seguro Se aparecer alguma opção lá para fazer algum seguro extra Mas não vai porque não vale a pena O preço é alto Você acaba economizando muito Se você não pegar esses seguros Que vão aparecer ainda mais aí no meio do caminho E um outro item que aparece também É o aluguel do GPS Você precisa do GPS para se localizar Porque você não conhece o país que você está visitando Mas o que acontece As locadoras cobram em torno de 6 euros Às vezes 7 Para alugar o GPS por dia Para você poder usar o GPS deles no carro Mas se você comprar um chip de internet Para usar o seu celular no exterior Você vai pagar mais barato do que isso Do que você pagaria para usar esse GPS por uns 8 dias Sei lá, 10 dias E você compra um chip para você usar a sua internet do celular A vontade durante toda a sua viagem Então você vai pagar mais barato no chip Do que pagaria no GPS Você pode usar o seu celular como GPS Que funciona muito bem A gente vai até deixar aqui na descrição do vídeo O link para o chip que a gente sempre usou Nas últimas viagens Que a gente achou muito bom A gente experimentou vários já Porque tem bastante Tem um que o sinal é excelente Funcionou mesmo nas cidadezinhas do interior Lá do país Às vezes em praia Quentia mais afastada Funcionou em todos os lugares E são muito bons Você compra e eles entregam em poucos dias Em casa aqui no Brasil mesmo Você recebe rapidinho Você já viaja com ele Coloca no celular Já chega usando É muito bom Dá para recarregar Usar o aplicativo para acompanhar Enfim Eles são muito bons Tem o chat Se precisar tirar dúvida Ajuda para saber qual é o melhor chip Dá uma conversada lá Eu vou deixar o link aqui embaixo E aí você pode usar o seu celular Durante toda a viagem Então não aluga o GPS E compra o chip Que é mais barato E muito melhor Outra dica Logo que você alugar o carro lá Presta atenção Pergunta qual é o combustível Quem está acostumado aqui no Brasil Às vezes você viaja Você nem percebe E quando você for precisar Encher o tanque Você não vai saber qual é o combustível certo daquele carro Na Europa em geral A maioria dos carros já estão sendo feitos a diesel Mas é sempre bom você perguntar Para já não ter essa dúvida na hora de abastecer E o preço para abastecer não é caro A gente que está acostumado com o Brasil Acaba sendo mais barato ainda Você vai achar muito barato alugar o carro lá Assim como é nos Estados Unidos Para a gente estar acostumado aqui com o Brasil Aqui no Brasil é muito mais caro Então você vai acabar pagando um valor muito justo lá Então você vai ver que você não vai gastar muito E agora falando dos pedágios também Muita gente tem essa dúvida Mas qualquer locadora grande dessas Que a gente recomendou que você alugar o carro Eles já vêm cadastrados com a placa Nos sistemas lá de pedágio Então geralmente você já pode passar direto Que já vai para o seu cartão de crédito Que você deixou na hora de alugar o carro Eles já fazem a cobrança depois Quando chegar o informe lá no final do mês do carro Que eles têm tudo certinho Com a prefeitura Não sei Com as empresas do pedágio E aí você já é cobrado automaticamente Mas os pedágios não são caros É muito barato E os valores são bem inferiores Do que a gente está acostumado aqui no Brasil também E um outro item importante Quem está viajando com criança Precisa da cadeirinha Então logo que você for fazer a reserva Você vê que já aparece a opção lá Para você escolher É super fácil Pelo menos nesse comparador aqui Que a gente usa Ele já te dá as opções lá De tantos a tantos anos Ou tantos quilos A criança você já seleciona Na hora que você for retirar o carro Você já confirma Mas geralmente eles já te dão a cadeirinha Você coloca lá na hora E instala sem problema nenhum Mas dá uma olhada Porque é importante Não vai arriscar viajar sem a cadeirinha Porque eles mutam mesmo Eles são super rígidos Com essas questões de segurança por lá E por último Tem a categoria do carro Então dá uma olhada Não tem um melhor, pior Vai de cada um Tem as categorias econômicas Que são muito mais baratas Que são carros populares Na Europa Os carros são pequenininhos Independente do país Que você for alugar Tem aqueles carros bem pequenos Que são muito mais baratos E tem os carros um pouquinho maiores SUV Fussais O Sedan Enfim tem todos Então vê direitinho Nossa recomendação Se você for andar mais pela cidade Tudo Pega o econômico Economiza um pouco Não faz tanta diferença Os carros até que são bons Mas se você for pegar a estrada Fazer viagens mais longas Gasta um pouquinho mais Que não é tanto também Para você fazer o upgrade Uma categoria acima Você vai ver que a diferença Não é alta É até baixa Até às vezes vale muito a pena Para você ter um conforto Não passar perrengue na estrada Ter um espaço de porta-mala Presta atenção no porta-mala Porque às vezes a gente esquece Que a gente está com aquelas malas gigantes Às vezes a gente volta com mais mala Do que a gente foi Porque a gente compra alguma coisa Por lá na viagem Então dá uma olhada também no porta-mala Para não passar aperto E não voltar com as compras Abarrotadas Que já aconteceu com a gente E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá aquela curtida E se inscreve no nosso canal Que ajuda a gente de verdade mesmo E não deixa de ver os outros vídeos Que estão muito bons Tem o que fazer em Amsterdã Onde ficar Amsterdã Os melhores passeios Tem muito vídeo legal Para te ajudar aí na sua viagem E eu vou deixar aqui do lado A playlist que tem todos esses vídeos Para você assistir Muito obrigado galera E uma boa viagem E aí 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 E aí